Olá amigo, olá amiga do inglês minuto. Muita gente me pergunta como melhorar o seu listening, a sua compreensão auditiva e frequentemente eu ouço a mesma história. Teacher, não importa o que eu faça, eu não consigo entender quando os nativos falam rápido. Eu pratico meu listening todo dia, eu assisto Netflix, eu ouço podcasts, eu assisto vídeos no YouTube em inglês, mas meu listening não melhora. O que é que eu faço? Então nesse vídeo eu vou te dar dicas de ouro que eu uso no meu dia a dia para melhorar o seu listening. Querer melhorar rápido demais. Esse é um dos problemas de muitos estudantes de inglês. Eles querem entender materiais complexos, de nível nativo, mas ainda não estão preparados para isso. Para você ter sucesso, para ter um listening melhor, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua rotina de listening e achar uma rotina adequada para você. E sem essa mudança você vai continuar frustrado ou até pior. Pode até desistir de tentar aprender inglês. Então vamos para as dicas de ouro que eu uso no meu dia a dia para você melhorar a sua compreensão auditiva, o seu listening. Uma das coisas mais importantes para o seu listening é ouvir um material que você entenda. Mas você não precisa entender todo o material. Você precisa de um material que esteja um pouquinho acima do seu nível atual. Como cada pessoa tem um nível diferente, então é difícil de quantificar. Mas eu diria que você tem que dominar, entender, pelo menos de 60% a 80% do material que você vai estudar no seu listening. Pode parecer estranho de falar que você tem que ouvir um material que está um pouco acima do seu nível de inglês. Mas é extremamente importante fazer isso porque você vai sair da sua zona de conforto gradativamente. Você vai construindo uma escadinha de informações compreensíveis. Então comece com algo que você domina pelo menos 60% de 60% a 80% e vai gradativamente aumentando o nível de complexidade desse material. Então conforme o seu nível vai melhorando, você vai usando materiais mais complexos. Então não perca o seu tempo ouvindo áudios que são incompreensíveis para você. Você vai ficar frustrado, confuso. Pode até entender uma coisinha aqui e ali, mas vai ter dificuldade extrema para entender o contexto. Então não perca tempo com áudios incompreensíveis. Ouça o que você gosta, seja seletivo. Uma coisa importante a você fazer para melhorar o seu listening é escolher um material que seja interessante para você. Você gosta de esporte? Assista um noticiário em inglês no YouTube. Você gosta de música? Assista um vídeo sobre música. Você gosta de política? Ouça um podcast sobre política. Isso é muito importante, porque um material interessante, relevante, ele é sempre mais agradável de ouvir. Se você gosta do que você ouve, você tem motivação para continuar. E isso ajuda você a manter o foco. Então seja seletivo e use o seu tempo de estudo, de listening, como um material que seja atrativo para você. Foque no contexto e não nos detalhes. De todas as habilidades de inglês, o listening, a compreensão auditiva, é o que exige mais foco do estudante. Se você não se concentrar no que está ouvindo, você pode perder a mensagem que está sendo comunicada. E para tornar a coisa ainda mais difícil, uma conversa com um nativo, se você estiver conversando em inglês com alguém, não dá para você voltar para o começo da conversa se você perdeu um pedaço da sua conversa. Você tem que pedir para esse nativo repetir o que ele disse. Isso é, de certa forma, frustrante, desgastante. E mesmo quando você pode voltar o áudio, voltar o vídeo, no YouTube ou no seu computador, as informações que você perdeu, às vezes, são difíceis de serem identificadas. Por isso, é fundamental que você foque no contexto e não se distraia com pequenos detalhes. E quando eu digo contexto, eu quero dizer a essência, a mensagem do que você está ouvindo. E se alguém te pergunta, what kind of music do you like? Você pode entender o significado dessa pergunta simplesmente sabendo o significado de what, music e like. Ou mesmo apenas music e like. Essas duas palavras fornecem o contexto dessa frase, mesmo que você não saiba o significado das outras. É por isso que ouvir informações compreensíveis é tão valioso. Aquela primeira dica que eu te mostrei. Mesmo que você não saiba uma ou duas palavras daquela pequena sentença, as que você sabe vão te ajudar a entender o contexto. Por isso, não desista se você não entender uma palavra solta aqui ou ali. Então, querer entender absolutamente tudo é um erro que muitos alunos cometem. Foque no contexto e não se preocupe tanto com pequenos detalhes. Porque até em português nós temos problema para entender tudo o que a gente ouve. E para provar isso, eu quero te mostrar um vídeo. Dá uma olhadinha. Eu não era um jogador muito forte psicologicamente. Já disse alguns jogadores que trabalharam comigo. Eu dizia assim. Eu quando joguei, se eu tivesse um treinador Me ensinasse o que eu vos ensino a si a vocês, eu era 10 vezes mais jogador. Eu vou mostrar mais uma vez. Eu não era um jogador muito forte psicologicamente. Já disse alguns jogadores que trabalharam comigo. Eu dizia assim. Eu quando joguei, se eu tivesse um treinador Me ensinasse o que eu vos ensino a si a vocês, eu era 10 vezes mais jogador. Esse que você acabou de ver é o atual técnico do Flamengo, o Jorge Jesus. E como você viu, ele fala português. Mas o português de Portugal, porque ele nasceu em Portugal. E você não achou estranho ele estar falando em português? E embaixo, legendas em português. Isso é para você ver que nem sempre você consegue, mesmo em português, prestar atenção nos detalhes. Mas você pega o contexto. E é aí que você tem que focar. E se mesmo em português nós não conseguimos entender pequenas palavras aqui e ali, imagine em inglês. São mais de 50 países no mundo que falam inglês. E cada país tem o seu sotaque dentro do país em sotaques diferentes. Então, em uma situação como essa, simplesmente continue ouvindo e foque no contexto. E por associação, você vai preenchendo qualquer informação que estiver faltando. Ouça o mesmo áudio em velocidades diferentes. Se tem uma coisa que muita gente concorda, é que o inglês falado na velocidade de um nativo é rápido. Alguns nativos falam tão rápido, que às vezes um aluno não tem tempo de decompor mentalmente o que aquele nativo disse. E aí quando ele consegue entender o que ele disse, o nativo já está num outro assunto, lá na frente. A chave para você entender nativos falando em uma velocidade normal, não é mergulhar de cabeça e ouvir a toda velocidade imediatamente. Na primeira vez que você tem contato com aquele material. A velocidade, assim como o vocabulário, desempenha um papel muito importante na melhora do seu listening. Por isso, é importante praticar o seu listening, quando você tiver um áudio, numa velocidade abaixo da velocidade normal que esse nativo está falando. E aí depois, gradativamente, você vai subindo essa velocidade até se igualar com a velocidade que o nativo está falando naturalmente. E existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é conversando com o nativo. Você pode pedir para ele falar mais lentamente. E caso você não entenda alguma palavra, você pede para ele repetir. E a outra forma é bem mais simples. Você pode reproduzir um áudio em velocidade mais lenta. 25% mais lento, ou até 50% mais lento que o original. O player que você usa no seu computador, talvez já tenha esse recurso. Mas existem outros players gratuitos que você pode pegar na internet. Além do próprio YouTube, que também tem controle de velocidade. Não sei se você sabe, mas o YouTube tem controle de velocidade. Tanto para mais rápido quanto mais lento. Então você pode regular a velocidade do que você ouve no YouTube. Então, os dois players que eu posso recomendar para você. Um não é exatamente um player, mas é um programa chamado Audacity. E o outro é o VLC Media Player. É só buscar no Google e você encontra. São programas gratuitos e eles controlam a velocidade do áudio que você ouve. Então, dessas duas opções, falar com um gringo ou alguém que fala inglês muito bem. Ou utilizar um áudio ou um vídeo. É óbvio que a segunda é muito mais fácil de se conseguir para melhorar o seu aprendizado. Então, você começa aí ouvindo uma velocidade mais baixa. 50%, 25% da velocidade. Aí, quando você entender tudo, você pega e sobe um pouquinho. Pratica um pouco mais. Entendeu tudo? Sobe mais um pouquinho. Até você igualar a velocidade natural do áudio que você está praticando. E para isso, eu tenho uma dica ninja. Então, a dica ninja é o site BreakingNewsEnglish.com BreakingNewsEnglish.com Ele tem aulas de inglês, tem mais de 2.776 aulas de inglês grátis em 7 níveis diferentes, do 0 ao 6. E o legal é que ele tem uma sessão de listening poderosíssima. Eu vou descer aqui nas notícias para você dar uma olhada como funciona o listening do Breaking News. Aqui tem uma notícia que eu separei. O world's most electrifying eel found in Amazon. Electrifying eel nada mais é do que o famoso peixe elétrico, né? Então, vamos na notícia aqui. Vou pegar o nível 3. Eu vou lá para o link da notícia. Está aqui, ó. Breaking News English lesson on electric eels. Eel, como eu falei, é em guia, né? E electric eel, electric eel é um peixe elétrico. Então, vamos aqui no listen. Entrei no listen. Olha que legal. Eu tenho todos os áudios aqui e aqui a transcrição do listening. O legal é que a transcrição desse listening aqui, né? Tem o áudio aqui em cima. E o áudio é em velocidades da mais lenta para a mais rápida. Igualzinho ao que eu estou falando para você aqui na minha lição de hoje. Então, vamos ouvir aqui o áudio mais lento. World's most electrifying eel found in Amazon. Agora, um pouquinho mais rápido. World's most electrifying eel found in Amazon. Uma velocidade média. World's most electrifying eel found in Amazon. E, às vezes, eles também dispõe de inglês norte-americano, né? Que é o inglês desse site que geralmente é britânico, mas, às vezes, tem áudio em inglês americano também. Agora, velocidade média também. World's most electrifying eel found in Amazon. Agora, velocidade mais rápida. World's most electrifying eel found in Amazon. E, agora, a mais rápida de todas. World's most electrifying eel found in Amazon. E, junto com esse listening, tem vários outros exercícios que você pode praticar. São mais de 2.700 lições. É coisa pra caramba. Então, eu convido você a conhecer o site BreakingNewsEnglish. BreakingNewsEnglish.com Mais de 2.776 aulas grátis em 7 níveis com uma penca de listening pra você fazer. E, já, com os áudios na velocidade da mais lenta pra mais rápida. Então, não perca. E comece a usar, hoje, o BreakingNewsEnglish pra melhorar o seu listening. Esse site, como você acabou de ver, tem toneladas de material. E, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito pra você melhorar o seu listening. Não caia na rotina. Pra você chegar no seu objetivo no listening, você tem que se envolver numa série de atividades diferentes e que te desafiem a ser um ouvinte melhor. Então, a sua rotina de listening tem que ser alterada. Ela tem que ser mudada constantemente. Mesmo se você goste de fazer o seu listening sentado na sua mesa, não faça isso o tempo todo. Faça isso em outros horários e lugares também. Você pode praticar o seu listening enquanto arruma a sua casa. Enquanto você está indo ou voltando do trabalho, no carro, no ônibus, no metrô. Você pode praticar o seu listening enquanto você está malhando na academia ou até levando o seu cachorro passear. Alterar a rotina tira você da caixa, tira você da zona do conforto. Então, não caia na rotina porque a rotina é prejudicial para os seus estudos. Seja consistente. Pra melhorar o seu listening rapidamente, só tem um jeito. É ser consistente. Ser consistente é praticar inglês todos os dias. Praticar o seu listening, principalmente, todos os dias. variar esses materiais e colocar, inserir esses materiais na rotina do seu dia a dia. Então, se você for consistente em manter essa rotina, em questão de seis meses a um ano, o seu listening vai dar um salto exponencial. E se você não for paciente pra isso, o seu listening também vai melhorar se você praticar. Mas, numa velocidade mais lenta. Então, seja consistente. E a última dica desse vídeo, que é a mais importante. Seja paciente. A maior dica que eu tenho que compartilhar nesse vídeo é essa. Seja paciente. Ter um bom listening, como todas as coisas boas nessa vida, leva tempo pra conseguir. Isso depende de uma série de fatores. O tempo que você se dedicou, esse listening, o tipo de material que você usou, o nível de vocabulário que você trabalhou e conseguiu, ok? E tudo isso, simplesmente não tem atalho. Você tem que passar por isso. Lembre-se, não existem atalhos. Você tem que passar por tudo isso pra ter sucesso. Então, meu amigo, minha amiga, se você seguir essas dicas que eu acabei de te dar, o seu listening vai melhorar exponencialmente. E eu uso essas dicas no meu dia a dia. Então, eu sou a prova viva que isso funciona. E agora aviso rapidinho. O Inglês Minuto está finalmente no Instagram. Inglês Minuto BR. Não esquece do BR no final. Inglês Minuto BR no Instagram. Me segue que eu sigo de volta. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Thanks a lot. See you next video. E não se esqueça de se inscrever no canal.